Do dia 1º de dezembro até o dia 10, até o dia de ontem, foram os 10 primeiros dias de encarte do mês de dezembro, da primeira quinzena. E é onde foi um show de ofertas, foram muitos preços baixos. E a gente colocou de premiação 500 reais, 250 abrindo a campanha e mais 250 finalizando que a gente está realizando o sorteio hoje. Esse é o segundo 250 reais que completa totalizando os 500 reais em prêmios, em dinheiro. Em dinheiro, dinheiro vivo aqui no supermercado, você que participou, que comprou aqui, vai concorrer hoje, vai ganhar hoje, né? 250 reais para finalizar esse sorteio hoje no mês de dezembro, que depois vai vir mais novidades aí. Isso, isso. A partir do dia 15 agora, na próxima quarta-feira, já sai um novo encarte, que esse novo encarte é, na verdade, um presente de Natal. A gente está preparando com muito carinho, muito trabalho, para trazer um encarte que vai ser do dia 15 de dezembro até o dia 25. No dia de Natal, finaliza o encarte da segunda quinzena e são preços muito baixos. A gente está trabalhando forte essa semana para que a gente possa surpreender o nosso cliente com preços considerados incríveis. Então, a gente vai dar início aqui ao sorteio, vamos ver quem vai ter sorte de levar 250 reais. Sempre com muita transparência, quem nos visita nas nossas redes sociais pode comprovar e ver como foi feito cada sorteio da maneira correta. E aqui estamos nós, mais uma vez, para realizar mais um dia de 250 reais. Quem está nos assistindo nesse momento pode ver que aqui estão os cupons que foram colocados durante esse período de compra. E agora a gente está em loja aqui aberta, a gente vai pegar um cliente que for passando para puxar um cupom e a gente identificar quem é o próximo ganhador. Muito bem, vamos lá. A gente, como ele falou aqui, Igor, transparente aqui o sorteio. Sempre quem faz aqui, puxa o cuponzinho, é um cliente que a gente pega na hora aqui, né? Então vamos lá, vamos ver quem vem. Escolha aí. Escolha aí. Quer puxar um cupom? Quer puxar o cupom? Ela vem. Ela vem para cá, vamos lá, vê quem vai ganhar esses 250 reais. Ele vai jogar os cupons ou vai mexer aí, né? Vamos embora, vai ser muito bom. Joga para cima. Quando a gente jogar para cima, o que for caindo, que você puxar, será o ganhador. A gente mexe bacana aqui e é na sorte, é na mão de Deus aqui. Muito bem, vamos lá, vamos embora, vamos ver quem vai ganhar. Uma, duas, meia e já! Bora! É muito papel, viu? Tem muita gente que comprou aqui no mercado, com certeza. Muitas promoções. Olha aí. O nome é Aiela. A ganhadora é Aiela, da rua Aratuba. A gente não vai identificar o número, mas a gente vai identificar aqui, a gente vai mostrar aqui a ganhadora, que a gente vai entrar em contato com ela agora, para poder registrar o momento. Olha só, com muita transparência, acabou de sortear aqui uma cliente. Ela mora aqui na rua Aratuba e Igor já vai estar ligando para ela aqui no telefone que ela deixou aqui no cupom. Vai ligar para ela e para ela vir aqui de imediato no Diversos Supermercados, receber o seu prêmio em dinheiro, 250 reais. Aqui é promoção de todos os dias, tem sorteios também e muitas novidades vai rolar ainda aqui no Diversos Supermercados. E é uma surpresa, né? Final de ano chegando, as festas de dezembro chegando e ganhar 250 reais assim é bom demais. É Aiela, seu nome? É Aiela? É porque você foi sorteada aqui no Diversos, um cupom que você colocou, a gente fez um sorteio de 250 reais. E saiu o seu cupom aqui, o Aratuba, não é isso? Aiela, né? O nome correto? Pronto. Você poderia vir aqui na loja agora para receber o prêmio? Pessoal, como prometido, chegou aqui a ganhadora dos 250 reais, a segunda etapa do finalização da campanha. E a ganhadora foi, eu até li o nome errado, eu li Aiela, mas o nome da moça é Aiela. É a filha dela, filha? A neta, né? A neta de Dona Lena. A gente queria registrar o momento e agradecer a Dona Lena pela oportunidade que no Luteu teve de comprar na loja. E foi a grande sortuda a ganhadora dos 250 reais. Foi bom ter ganhado. Foi bom. Chegou na hora certa, né? Ajuda boa, né? Amém. Agradecer a cada cliente, a cada parceiro que tem estado junto conosco nessa empreitada, a cada colaborador que tem se empenhado. Tem trabalhado muito forte para tentar desenvolver um trabalho interessante, tentar mostrar uma loja organizada, um trabalho competitivo, para que o cliente venha até a nossa loja do Diver Supermercado e saia satisfeito. A intenção nossa de fazer um trabalho diferente nada mais é do que satisfazer nosso cliente. E nós acreditamos que esse cliente satisfeito vai gerar um bom resultado para o Diver Supermercado. Então nesse intuito que a gente tem trabalhado, e a gente aproveita mais uma vez a oportunidade para agradecer a eles por ter nos abraçado e ter comprado as ideias que nós temos elaborado. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de viver esses momentos e dizer que, com certeza, se não fosse a mão do Senhor, nós não teríamos chegado onde nós temos chegado. Então, é somente gratidão e reconhecer que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, nosso Deus. Venha para o melhor mercado da região, porque na Rua Aratuba o mercado é diverso, o melhor da promoção. E aí